Salve, salve meus pitch, ei, e aí, what's up, what the fuck's going on, não sei, fala mano, ei, tô aqui pra reagir MC Maneirinho, vou te levar, vem longe daqui, pra fumar na verão, essa música dele é foda, viu mano, foda geral, tipo, tu chapa só ouvindo, e é o fit do Maneirinho com Tz da Coronel, né mano, Um Minuto é o nome da música, do som, produzido aí pelo Ariel Donato, Donato, ô, Zona galera, aí eu tô tomando um aqui, por isso que eu tô meio pegado lá e grisão, mas enfim, brincadeiras à parte aí, mas 112 mil visualizações, tá ligado, então vamos reagir aqui e colaborar com ele, colaborar com o canal, porque eu sei que Maneirinho não decepciona, a Tz também não decepciona, vamos lá. No 3, no 2, no 1, tô com a expectativa lá em cima, viu, Purple Rain, pode crer, Purple Rain Records, Purple Rain, tá ligado, né, Purple, morro do Serrano, Niterói, que ele tinha outra política na favela, de noite a regada, não entra nada, se entrar vai bala, este ano vai bala, E aí, visionário, pai. A voz dele é foda. 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 pode pegar o produto ali, mano Ariana Pode pá, mano Deu pá, pai, até uma estuda aí pro morro lá do A Quebrada do Mano, tá ligado? Lá em Niterói E é isso, mano, que pesado, tá ligado? Tipo, apesar que eu falo assim, a voz dos dois são muito foda, tá ligado? Mano, ele é um cara, tipo, que vem do funk, tá ligado? Mas, tipo, ele se encaixa com tudo, mano E esse tipo de beat aí, tá ligado? Que dá uma profundidade de... Tipo, tu usa tua mente pra ver coisas, assim, não momentâneas agora São coisas futurísticas, tá ligado? Tipo, é minha opinião Toda vez que eu escuto as músicas dele, me leva pra outra vibe, outra dimensão, tá ligado? Tipo, esse foi o exemplo Tipo, com os dois, com o TZ também, tá ligado? O TZ, tipo, gastou pra caralho, tá ligado? Falou outras paradas ali Gastação e pá Mas eu sei que o TZ, tipo, sei lá Não tô cobrando dele, tá ligado? Mas, tipo, eu sei que ele podia ir muito mais além disso, tá ligado? E, tipo, assim O maneirinho, mano Deslizou muito, mano No beat, tá ligado? A voz dele, do TZ também, tá ligado? Os caras são muito foda, mano Som foda, hit Tá na playlist Diz aí a tua opinião E vamos trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Tamo junto Começa a monetizar o canal 200 conto Fique só no meu Instagram aí Pro sorteado, beleza? Vamos lá, é nóis Vamos lá, é nóis Vamos lá, é nóis